Você sabe como cadastrar empresas de outras cidades para acessar o sistema Nota Manaus? Acesse o site nota.manaus.am.gov.br. Nesta página, você vai clicar em Acesse Aqui, que está no canto direito da tela. Nesta etapa, procure pelo item Caso não possua cadastro e direcione o cursor para Clique Aqui. Em seguida, informe seu CPF ou CNPJ da sua empresa. E insira o código da imagem que aparece na sua tela para fazer o cadastro. Clicar em Cadastrar. Na próxima aba, preencha com atenção os dados cadastrais previstos no CNPJ do contribuinte e um e-mail para validação. Atenção! Preencha todos os campos corretamente e clique em Próximo. Para finalizar o cadastro, informe novamente a senha e a confirmação da senha e digite uma dica para lembrar com facilidade da mesma, caso precise. E então, é só clicar em Confirmar. Pronto! Em até dois dias úteis, o seu acesso será liberado. Prefeitura de Manaus. O trabalho não para.